Amiga, amigo ouvinte, alegrai-vos em Jesus que vos liberta de toda opressão e vos comunica seu amor. No discurso escatológico de Jesus, após o anúncio dos sofrimentos que os discípulos poderão enfrentar, Lucas, no capítulo 21, versículos de 20 a 28, apresenta a descrição da destruição de Jerusalém com seu templo, seguindo-se o anúncio da vinda do Filho do homem. Esta descrição começa com a advertência de Jesus. Quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua destruição. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Como expressão do drama vivido, são feitas lamentações sobre aquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando. Em seguida, é anunciada uma grande angústia na terra, e muitos, na cidade, cairão ao fio da espada, e Jerusalém será pisada por nações. Grandes abalos nos astros e na terra. Então, precederão a vinda do Filho do homem, a qual significa o restabelecimento do humano e da vida na terra, no que se manifesta a glória de Deus. Neste discurso escatológico, temos a reafirmação da condenação do templo, que marca a viagem final de Jesus a Jerusalém, e a sua paixão e morte. Os sinais no sol, na lua e nas estrelas, e as potências celestes abaladas, são símbolos assustadores da queda dos poderes opressores. E na proclamação final, quando a destruição do templo acontecer, os discípulos irão levantar-se de cabeça erguida, porque está próxima à sua libertação. A libertação dos discípulos acontece quando se libertarem da ideologia do templo e de sua lei. A vinda do Filho do homem na pessoa de Jesus é a manifestação do poder, do amor e da vida que frustra os objetivos dos poderes da morte. Este processo de libertação se faz ao longo da história, de maneira paciente e perseverante, na unidade dos que amam a paz e a vida. É importante estar vigilante, não se deixar seduzir pelo sistema de mercado global, mas integrar-se na solidariedade global contra a injustiça, contra a guerra e pela paz. O grande abalo do universo se deu pela encarnação em Jesus, no qual Deus de tal modo se fez humano que nos tornamos divinos. Bíblia, Deus com a gente, produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Irmã Solange Silva. Irmã Bárbara Santana. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente, um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Neste mês, em que celebramos o dia de Nossa Senhora das Graças, o nosso pedido é que a Mãe de Deus nos leve ao Seu Filho Jesus, por meio da canção Nossa Senhora das Graças, de Ricardo Sá. Abençoa o mundo e todas as raças, estende Tuas mãos, Nossa Senhora das Graças. Abençoa o mundo e todas as raças, estende Tuas mãos, Nossa Senhora das Graças. Obrigado.